Bem-vindos a mais uma edição de Codex, o seu programa de novidades do mundo de videogames. Bem-vindos a mais uma edição de Codex, o seu programa de novidades do mundo de videogames. E galera, hoje é um assunto bem complicado, hoje é um assunto muito polêmico. Será que o seu governo está espionando o MMO que você está jogando? Será que você tem que ter muito cuidado com os cachorros latindo ali embaixo? Galera, saiu uma notícia de que uma das maiores empresas de videogames lá na China está monitorando o jogo dos jogadores e proibindo menores de jogar na madrugada. Codex, que história maluca é essa? Será que eu tenho que começar a ficar preocupado ou isso não vai chegar aqui? Isso é coisa que acontece lá na China. Se prepara que o vídeo de hoje é bem maluco, parece que saiu de filme de ficção. Mas galera, antes de continuar, se tem uma coisa que saiu de filme de ficção, com certeza é o No Ping. O No Ping é um programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos. Com o No Ping você consegue jogar os seus MMOs com o menor imerso do mercado, com a maior velocidade e nunca mais se preocupar com lag, ficar morrendo porque não conseguiu sair do fogo porque deu aquela travadinha na sua internet. O No Ping ele vai fazer uma autoestrada, uma roda, uma rota só para você jogar os seus MMOs. E você não vai precisar competir com o seu vizinho de Netflix, com outro vizinho que está jogando New Flash, com outro vizinho que está conversando no Facebook. É só você, é um caminho só para você jogar os seus World of Warcraft, Final Fantasy XIV, Elder Scrolls Online. Ele vai acabar com o Desconnect e com a perda de pacote. E através de uma nova tecnologia bem do futuro, além de tudo isso, ele também aumenta o seu FPS. O que acontece? Otimizando todos os recursos do seu computador para o jogo que você estiver jogando. Pô, Codex, parece muita coisa. Será que eu não posso testar para ver se realmente funciona? Pode, não precisa acreditar em mim. Você pode testar o No Ping de graça, sem pagar nada, por 7 dias. E se gostar, você paga 30% do mais barato. O que você vai ter que fazer? Vou botar o link aqui embaixo, você vai clicar nesse link, baixar o programa, fazer o cadastro e usar o cupom LordMesson. LordMesson. Só isso, galera. Importante. Para você testar grátis e ter o desconto, tem que usar o meu link. Tem que fazer o cadastro pelo link, tá? Então, clica no link, baixe o programa e faça o cadastro com o LordMesson. Mas então, galera, que notícia maluca é essa? O que está acontecendo? Sites, no final de semana, começaram a reportar uma nova mudança, uma nova tecnologia que está sendo usada pela Tencent. O que essa tecnologia faz? É uma tecnologia de reconhecimento facial, em que os jogadores que entrarem nos jogos da Tencent, o sistema vai analisar a face do jogador, a cara do jogador, para ver quantos anos ele tem. E, dependendo de quantos anos ele tiver, se ele for menor de idade, o jogo vai parar, não vai deixar ele jogar das 10 horas da noite às 8 horas da manhã. É isso mesmo. O jogo vai proibir, vai censurar os menores de idade a jogar os MMOs da Tencent na madrugada. Por que isso está acontecendo? Isso é uma política, é uma iniciativa do governo chinês que está preocupada de que a sua população, principalmente seus jovens, estejam jogando demais. Que passem o dia jogando, passem a madrugada inteira jogando e não estejam estudando, não estejam fazendo outras coisas na sua vida. Então, eles lançaram um programa, uma iniciativa, para tentar diminuir essa prática dos jogadores, dos jovens jogando demais videogames. E aí, a Tencent fez um passo adicional. Galera, por enquanto, não existe nenhum relato de que foi o governo chinês que obrigou a Tencent a fazer isso. Parece que foi uma iniciativa da própria empresa. Porém, temos que lembrar que todas essas grandes empresas chinesas têm participação do governo. Por que não existe a Blizzard em China? Por que quem negocia os produtos da Blizzard lá na China é a própria Tencent? Porque quando você chega na China, quando você chega no país, no Estado chinês, você não pode abrir a sua empresa internacional. Você é obrigado a fazer ou fazer uma parceria ou abrir uma nova empresa que tenha parte dela, sejam de ou empresários ou do próprio governo chinês. Você não pode ter empresa 100% americana, 100% alemã lá na China. É claro que tem alguns casos que são mais complexos, mas na grande maioria dos casos, ou você vai fazer uma parceria com uma empresa já existente na China, ou você é obrigado a criar uma nova empresa com participação de empresários locais ou do próprio governo. E é por isso, e aí que entra outra parte da discussão. Porque, galera, hoje a Tencent é a maior empresa de videogames do mundo. Por quê? Porque toda grande empresa de videogames na China tem que fazer um acordo com a Tencent, e por isso ela ganha muito dinheiro. A Tencent é responsável pelo World of Warcraft, por todos os jogos da Blizzard, ela é responsável pelos jogos da Riot, ela é responsável por a grande maioria dos maiores jogos das maiores empresas que têm parceria com a Tencent. Ah, Codex, isso quer dizer que vai trazer pra cá nós aqui no Ocidente, Estados Unidos, Europa, Brasil, podemos ficar preocupados? Galera, não. Esse tipo de coisa não vai ser nem um pouco aceito, não vai ser nem um pouco... Se a empresa fizer alguma coisa disso, no dia seguinte o governo vai em cima dela e ela perde todos os seus jogadores. Então é muito difícil que esse tipo de coisa chegue aqui no Ocidente. Mas a gente tem que começar a se preocupar. Por quê? Se ela está fazendo isso lá, na teoria é por uma boa causa pra impedir que os jovens, adolescentes de 10, 12 anos, passem a noite jogando PUBG, Fortnite. Ok. Só que não pode ser usada essa tecnologia pra outras coisas? Pra saber o que você tá vendo na internet, quando que você tá na internet, quem tá com você na internet. Essa tecnologia não pode analisar quem tá na sua casa, porque ele não analisa só o seu rosto, mas quem tá passando pelo seu computador, o que você tá fazendo. Então esse tipo de tecnologia pode ser usada. Apesar dessa causa ser bem complexa, você dizer que ela é justa, que é por um bom motivo, ela também pode ser utilizada por várias outras maneiras. E sinceramente eu fiquei um pouco chocado de já ter esse tipo de tecnologia no computador. Hoje, na nossa casa, já pode ter uma empresa olhando aí na sua câmera e talvez até explique aquela foto tão icônica do Mike Zuckerberg, que é o dono do Facebook, que no laptop dele a câmera tava com mais adesivozinho pra não poder ver. Porque ele sabe que esse tipo de coisa, as empresas já escutam o que a gente fala. Já percebeu que às vezes você tá conversando com a sua esposa no seu celular, você tá vendo o celular, aí você tá conversando com a sua esposa, putz, a gente podia trocar do sofá, né? É, podia sim. E aí quando você volta pro Facebook e só tem propaganda no sofá? Galera, isso já acontece. Agora, reconhecimento facial é a primeira vez que eu escuto. E podem ter outras coisas. Teve um outro caso que foi muito interessante, que foi a própria Activision Blizzard, que ela registrou uma patente de analisar o perfil do jogador. Como assim? Era uma patente da Activision, não tem nada a ver com a China, porque eu sei que muita gente fala, ah, mas isso é só lá da China. É porque lá é uma ditadura. Beleza, entendi. Agora, não pense que são só os chineses que tentam fazer esse tipo de coisa. A Activision, aqui no Ocidente, aqui nos Estados Unidos, o que ela fez? Ela patenteou uma tecnologia que fazia o seguinte, ela analisava o padrão de compra e o padrão de comportamento dos jogadores. Ela olhava, olha, esse cara aqui eu percebi que sempre que ele joga uma partida do jogo e ele perde um personagem usando uma X skin, ele vai na loja e compra a skin. Eu percebi que esse cara, se ele jogar no time com um personagem que use certo herói, ele compra aquele herói. Então, o que ele faz? O sistema, em vez de tentar montar grupos mais balanceados, mais equilibrados, não. Ele vai montar grupos para maximizar o lucro. Esse cara gosta de comprar skins quando ele perde a partida. Então, eu vou colocar para ele jogar contra pessoas que só usem skins que ele não tem. Esse cara gosta de comprar skins depois que joga o personagem que ganhar a partida. Então, eu vou colocar gente no time dele só com skins que ele não tem. Então, o sistema, hoje, já faz esse tipo de análise. Você está achando o quê? Que é uma coisa equilibrada, a trafície do MS, MMS, ver que estão no meio do ranking? Não, galera. É tudo para maximizar o lucro. Então, as empresas, elas fazem isso. E é até por isso que eu não entendo como é que tem defensor, tem fanboy de empresa multimilionária que só está preocupado em pegar sua grana. Mas tudo bem. É o mundo atual. Galera, é isso. E como esse assunto é bem complicado, como esse assunto é bem cyberpunk, eu quero muito saber a opinião de vocês sobre ele. Primeiro, o que vocês acham sobre essa atitude da Tencent? Vocês acham que ela está certa? Tem que monitorar, tem que impedir os jogadores de jogar os jogos, se ele for a menor de idade, na madrugada. Tem que só estudar, tem que pensar só no seu futuro, não tem que deixar. Ou vocês acham que isso é uma coisa dos pais? Se os pais deixam o jovem, a criança, jogar a madrugada inteira, o Estado, a empresa... Se o Estado não tem que se meter, imagina a empresa. O que vocês acham? A empresa tem que se preocupar ou não tem que se meter? Isso é coisa dos seus pais. Isso é educação que você está dando aos seus filhos. E vocês acham que esse tipo de tecnologia pode chegar aqui no Ocidente? Já chegou e a gente nem percebeu, já está acontecendo. Está todo mundo... Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, o governo americano está olhando o que eu estou fazendo. Oi! Oi, Biden, tudo bem? Está olhando o que eu estou fazendo? Vocês acham que já chegou aqui e a gente não percebeu? E o que vocês acham? Vocês começam a ficar preocupados com esse mundo cyberpunk que está começando a acontecer? Ou vocês acham que é tudo besteira, não vai chegar aqui, é só lá na China e a gente nem precisa se preocupar? Então, galera, deixe o comentário aqui embaixo, escreve o que vocês acham, porque sempre que vocês deixam o comentário, vocês aumentam o engajamento. E quanto mais engajamento, mais o YouTube vai recomendar esse vídeo para pessoas que não assistiram. Então é muito importante a gente aumentar o engajamento. Dá like no vídeo, inscrever no canal, clicar no sininho e deixar o comentário. Então explode aqui embaixo, escreve o que vocês acham. Vocês concordam? Tem que ter a censura, o governo pode fazer o que ele quiser. Não tem que ter a censura, o governo não tem que se meter nisso, tem que ter liberdade, tem que ter democracia. O que vocês acham sobre o assunto? Vocês acham que já está acontecendo? Escreve aqui embaixo, deixe o comentário, porque eu vejo todos. Eu leio todos os comentários que vocês deixam. Então, galera, deixe o comentário que vocês estão aqui embaixo, que eu sou meu amigo, não sei se o assunto, Codex. Muito obrigado por ter assistido. Obrigado. Obrigado.